Aplausos Vem representar os vendedores do Jornal da Futebol Clube que vai interpretar o brinquedo do meu filho o concorrente José Manuel Castro Gomes Aplausos 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 Oh, poder brindar a todo instante Deseja sempre a hora de eu chegar Para poder brindar a todo instante Oh, poder entrar em casa Quero que seus braços E quero vos beijar O vosso meu E eu ensino a saltar Como espalhar Que ele também já viu No coliseu E eu ensino a saltar Como espalhar Que ele também já viu No coliseu Pois sobre meus ombros Apertar E as suas mãos nas minhas Quero também Que eu corra pela casa Imitando Um cavalo de corda Que eu botar Que eu corra pela casa Imitando Um cavalo de corda Que eu tenho Para que nunca falte Para que nunca falte Sou agora brinquedo, meu filho Meu filho, já não sei bem o que é brincar Sou agora brinquedo, meu filho Obrigado